Cada miúdo tem interesses diferentes, tem forma de consumir individualmente. Neste momento o consumo é one-to-one e a publicidade ainda está muito habituada a fazer uma distribuição de one-to-many. Está muito mais personalizado. Portanto, adotam aquilo que fazem, sobretudo em Portugal. É, pegam no mesmo spot que produziram para a televisão e põem como pre-roll nos vídeos. Não interessa se é um vídeo de 10 segundos e se o spot tem 30. Eles acham que as pessoas vão ficar ali 30 segundos. Não acham, porque as pessoas hoje aquilo que vêem é não. Agora tem outra, está agora a aparecer, que é o middle video spot. Em que a pessoa está muito bem a consumir o conteúdo e de repente, olha um anúncio aqui do meio, out of nothing. E depois, isso cria-me anticorpos em relação às marcas que fazem, que usam este tipo de estratégias. Mas há formas de usar, há formas fenomenais. A internet, todas as ferramentas de internet, enquanto ferramentas de comunicação, podem ser usadas de formas extraordinárias. Têm que ser inteligentes. Mas nem é preciso ir tão longe, basta. Quando estiverem a produzir o spot de televisão, façam uma versão especial para a internet. Isto já está mais do que estudado. As técnicas não são as mesmas que para a televisão, portanto a edição tem que ser um bocadinho diferente. Enquanto que em televisão há tempo para se contar uma história e para se ter o punchline seguido do packshot no final. Na internet é ao contrário, tem que, lá está, porque as pessoas, se aquilo não lhes diz nada, elas vão-se embora. Não são obrigadas a estar ali a consumir. Portanto, não é o consumo por obrigação. O que significa que os publicitários e as marcas têm que ser muito mais inteligentes porque têm que pensar em formas de levar as pessoas a consumir porque gostam.